Um programa dedicado à literatura na Sertão TV. Estreia nesta quarta, no canal 180, o programa Leituras. Uma parceria com a TV Senado. O primeiro convidado é o escritor e professor Paulo Paniago, que fala de sua trajetória e muitos outros assuntos. Dá pra falar da literatura de um país? Dá pra falar da literatura de uma localidade? Não perca! Às 9h05 da noite.